O que é a prevenção do gênero? 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 O que é o gênero? O que é a prevenção do gênero? O gênero? O que é a prevenção do gênero? é uma coisa que é legal a gente mostrar não só a dificuldade do problema, porque é legal a gente se relacionar mas mostrar personagens por exemplo, você gosta de uma personagem que é uma heroína, que é uma guieira, você só queria que ela fosse, você pudesse se relacionar com ela, então não só mostrar sempre uma parte do preconceito, mas mostrar o preconceito, mas mostrar outras coisas que outros personagens que não fazem parte das minorias também tenham porque amor, que problema, né a gente tem histórias que só representam fica só a forma da pessoa de pessoas, mas você quer ver a pessoa lutar ou se ver uma coisa diferente não seria só o seu dia a dia parece que a minoria resiste sempre atrelada ao preconceito então eu vou falar de preconceito vou falar de racismo, eu vou ter uma personagem negra então você não pensa que ela pode ser tão heroína, ela pode salvar o mundo pode salvar o diabo ou qualquer outra eu queria só duas coisinhas a primeira acho que tudo bem, a gente abre para o público caso alguém queira me perguntar basta levantar a mão a gente vai no microfone para a gente se eu perguntar e tem uma coisa que você me encolhe se eu estiver errado me incomoda bastante que é a palavra minoria os negros não são minoria as mulheres não são minoria do Brasil você pega um ônibus deve ter 90% de mulheres então assim eu sei que a gente se acostumou a usar a expressão mas as pessoas não são minoria se você parar para pensar falar de minoria você valida racismo você valida tudo o preconceito porque aquilo é uma minoria então óbvio não preciso me preocupar não é a grande maioria se olhar a população brasileira hoje em questão de censo 54% se considera negros que minoria é essa que é mais a menor de população só que você colocar o negros na condição de olha, você é uma minoria quer dizer, você é fraco se contente com o que eu tenho para te oferecer você não precisa por que que você voltando aqui para um personagem negro por que que você precisa de mais personagens eu escrevi um tempo atrás um post para o Minas Verdes falando justamente disso por que que eu preciso de mais superchopies eu preciso por que? eu quero me representar fora daquele ciclo de olha, você está fugindo da polícia você é o bandido você é o vilão você no máximo é o anti-herói você tem que fugir um pouco desse estereótipo deixar de pensar como uma minoria e passar a pensar não, nós somos mais a metade da população aí eu acho que é muito importante a gente observar uma coisa nessa questão assim de falar em minorias do que que a gente fala em minorias quando a gente está tratando com mais de 50% da população pelo menos aqui no caso do Brasil porque a gente tem uma minoria candidativa que não é um caso ou seja não está mulheres, negros indígenas não são exatamente uma minoria numérica mas o que que acontece? estão minorizados em relação às esferas de exercício de cidadania e poder aqui na nossa sociedade então tu vai pegar assim quem é que está nas grandes mídias? a maioria são homens brancos quem é que está maioria massiva na política? homens brancos quem é que vai estar nas finanças? nos esportes? não são? tu não vê e agora a gente vê uma que outra ali quantitativamente menor na população proporção menor mas porque estão não estão acessando toda a esfera de poderes cidadania que a gente dá para o outro grupo da população acho que é muito importante ser entendido nesse sentido a gente vai chegar ah mas vocês são 50% da população 50% vocês não são minoria peraí pouquinho mas ainda somos marginalizados é isso que eu ia falar assim minoria quem está produzindo padrinhos? quem está fazendo o cinema? os diretores quantas diretores de ideias são bonitíssimas quantas padrinhas só começou a surgir de uns anos para casa vários autores como a Ana e isso não é mais fácil o mais engraçado é que se valem de um argumento por exemplo a indústria americana diz que não insere mais negros dentro do dentro da mídia do indústria de entretenimento porque diz que esse negro não vende mas segundo o nosso de 2012 58% das bilheterias dos cinemas americanos foram compradas por negros peraí essa minoria que não venderia é mais metade da bilheteria das maiores bilheterias então não será que chega o momento de você parar e pensar eu não me vejo eu não me represento então não tenho do que consumir uma outra coisa que eu comentei até quando a Kelly falou no começo sobre as mudanças que estão acontecendo na realidade eu acho que a diferença é que quem está demorando para mudar são justamente parte mas em parte mas em parte também as empresas os grandes executivos porque porque o povo independente não começou essa mudança é o pessoal que começou a ter acesso a programas de produção e produzir por conta produzir games filmes independentes quadrinhos independentes eu já fui fanzineira eu sei como a Kelly é pesado a gente tem meio de produção muito mais que é um cântico de você fazer uma teia muito mais fácil a gente fica mais fácil visibilizar porque hoje tu não tem a gente tem que é uma coisa que eu por exemplo quando eu estava desenhando começando a desenhar fazer fanzine não tinha eu fazia fanzine em xerox distribuía pedia assim pedia assim depois de livro e se eu não conseguisse um editor que quisesse publicar ninguém é mais o meu trabalho então a gente tem a internet que possibilita essa visibilização maior para ver o catálogo você pode publicar na internet de criação que tem um alcance de diferença é uma coisa que a Ana falou que eu ia comentar mesmo a internet foi muito importante para toda essa abertura de discussão porque a gente vive em uma sociedade que é muito fácil um calar o outro e é muito fácil um fechar as portas para o outro a internet de alguma maneira ela abriu muitas portas deixou outras mas em compensação abriu muitas e aconteceu de todo esse pessoal de vários lugares do país ou de vários lugares do mundo que não tinham contato deixando conversa aberta começaram a ter um caso que eu não lembro exatamente o nome das pessoas ou muitas vezes desculpas eu pedi que alguém me lembre mas eu fui uma blogueira de um site antigo que começou a fazer acho que foi um dos primeiros sites sobre a prestatividade feminina levou um texto para a internet indicou o nome das pessoas que de alguma maneira contribuíam realmente foram culpados por ela fechar o site dela há muito tempo atrás e aí um grupo de meninas que até uma semana atrás estavam dissidentes nas suas vozes de repente formaram uma voz só e foram em ajuda a essa blogueira e foi fantástico o movimento de repente todos estavam é o Pink Verde não é? Pink Verde é esse mesmo exatamente a menina do Pink Verde também é o nome dela? Laura Muda Laura Muda Laura Muda exato a Laura Muda fez um texto pronto agora nomeando todo mundo a Laura Muda fez um texto que ela explicou porque ela fechou o Pink Verde e aí disse o nome das pessoas que contribuíram que realmente foram culpadas para que ela fechasse o Pink Verde e uma semana antes eu não lembro qual foi o site houve uma dissidência na diretoria de um site sobre meninas também acho que foi o Minas Nets não foi o Minas Nets mas enfim houve uma dissidência mas de repente essa dissidência tinha sumido e uma semana depois no caso de uma amiga uma amiga que por sinal inspirou todas elas a abrirem os sites e blocos delas elas se uniram e elas estavam juntas isso na internet é muito importante para que todas essas vozes possam sempre se encontrar para que a força possa sempre ser conjunta mesmo é aquela coisa eu não estou mais gritando sozinha eu não sou mais a única menina negra que é utilizada e meio de RPG agora eu tenho uma gangue de meninas negras que não vão me deixar ser utilizada porque do eu em mim vai doer em todas elas então muito bacana é isso você formar coletivos o próprio Minas Nets nasceu como coletivo para a gente parar para a gente parar de ter que sempre mostrar carteirinha de nerd para o Ptolome porque você tem que provar você sabe você não pegou o bastante para aquilo você tem que provar e lembrar de todo mundo e se errar você é competente aí tem que se lembrar dos alternas ver esse completo então são meninas se juntando o próprio Colano veio também antes juntando o que falou nós sabemos onde estamos falando que temos voz e queremos ser ouvidas eu acho que a colocação que ela falou que ela falou dessa questão de sermos conquistadas no caso das meninas trans também o companheiro de Ditoria em Minas Nets na área eu falo na apresentação dela nós transpassamos um outro problema se você joga bem ou se você faz alguma coisa bem desautoriza o seu gênero deslegitimou o seu gênero então tipo ah você joga bem porque você é trans então você não é uma mulher como as outras isso acontece isso acontece quer dizer então você é responsável da vida dos direitos só quem nasceu eu quero colocar isso como aula biológica tipo você nasceu biologicamente né daquele jeito aquilo vai definir se você joga bem se você gosta de estar voz se você conhece com a língua ele não tem nada a ver leva um pouco se estivesse como um somo isso ou não fosse comum a toa a gente isso é muito complicado porque é uma mania de naturalizar certas habilidades certos pedores certas aptidões de acordo com o sexo biológico da pessoa ou seja a gente sabe que hoje em dia isso daí não está fazendo mais que nenhum sentido mas a gente ainda tem no senso comum né isso está muito no senso comum e é uma coisa assim que não adianta não faz mais sentido então é complicado mas ainda está muito na cabeça das pessoas aquela coisa assim como cada um responsável pelas forças individuais quem produz conteúdo sejam professores desenvolvedores de material e no entretenimento porque o entretenimento também educa a gente vai falar ah não mas não tem nada a ver não você não deixa de formar uma reunião você não deixa de vamos dizer programar padrões na cabeça de crianças adolescentes e mesmo adultos quando você coloca na mídia um determinado padrão só aquele padrão como certo ou começa a retratar padrões diferentes né como errados você educa então o que eu acho que deve haver em todas essas questões é uma questão de responsabilidade não de lavar as mãos de falar ah isso é só entretenimento a nossa missão é só educar pelos lá ensinar a história você só tem que contar o que está lá no livro eu vou dar explicar onde que aquilo foi problemático determinado no momento histórico onde que aquilo poderia ser melhor e o mesmo para qualquer matéria para qualquer entretenimento acho que também é uma parte eu acho que a primeira parte a parte dos educadores acho que a primeira parte quadrinho por exemplo acho que tem muito educador que entende a linguagem para eles o quadrinho é um facilitador para a vida o quadrinho que tem o quadrinho na linguagem também o quadrinho ensina ensina teatro teatro cada um tem as suas riquezas as suas particularidades então na parte todos os educadores acho que falta compreender melhor as linguagens pelo mais novos adolescentes que acho que tem muito educador que entende e na parte dos produtores a gente tem que produzir mais conteúdo que mostre essa diversidade eu faço quadrinho sobre eu faço quadrinho sobre essa mágica mas também como se é uma mulher de protagonista forte que é uma mulher negra que é um jornalista que é um autor histórico e usar esse material que a gente está produzindo para ensinar que é edificante as crianças aprendem as exemplos que a gente está mostrando aqui nos quadrinhos nos filmes etc queria tomar a gente não tinha para completar uma coisa que eu estava falando é importante que a escola se aproxime e ainda igualmente os quadrinhos mas é importante que os produtores de quadrinhos se aproximem da escola e eu digo a toda a comunidade a qual faça parte nós não estamos nos aproximando da escola você passa por um exercício de sábio desse você vê 90% do material lá a gente vai para a escola isso é complicado então os produtores estão precisando escrever para a escola eu estou dizendo quadrinho de educação não é quadrinho de forma que possa ser acessível para as crianças para os adolescentes também tem muito autor fazendo quadrinho para si mesmo quadrinho da Ana por exemplo acho contástico alguém já viu o período do Rosário? quem conhece o período do Rosário? é o quadrinho dele o que foi de janeiro o período do Rosário? é um quadrinho que fala sobre história é um quadrinho que fala sobre sociedade é um quadrinho que fala sobre mulher negra se fala sobre pessoas de classes sociais diferentes por que esse quadrinho não está na escola? porque foi lançado dia desses então assim é um quadrinho que a fala está lá por que o quadrinho do Mário não está lá? eu trouxe um quadrinho pode me mostrar para mim? eu trouxe dois quadrinhos aqui que a gente vai solucionar no final esse é um quadrinho chamado Ola e um quadrinho chamado Anderson Lauro meninos não choram mas ficam passados são dois quadrinhos que eu participo da produção primeiro eu botei dizendo que falou o segundo eu fui coeditor e eu fiz pensando nas escolas e eu estou pronto já fui para a escola e disse eu trouxe esse quadrinho aqui eu quero poder conversar com os professores de vocês e ajudar vocês a trabalhar com esses quadrinhos nas escolas então eu falo dos produtores também saírem dos seus lugares e irem para a escola por que quadrinho gente? não é para estar em outro canto não não é para estar na literaria não não é para estar na escola porque é uma linguagem de massa quando o homem antes do homem falar ele desenhava quadrinho nas paredes aqui não é quadrinho quem não se convencer que aqui não é quadrinho aqui não é então produtores vamos para as escolas ok? eu acho muito importante assim na questão da escola isso que o Luiz falou e também essa questão dos professores tem a Assis que falou aparelham com mediatores aparelham com mediadores tanto na matéria assim de olha, vamos ver o que é o quadrinho é uma linguagem que ótimos podem ser produzidos vocês podem aprender um monte mas também ele traz mensagens ele é uma representação ele tem narrativas ele tem representações de grupos sociais de pessoas vamos aprender o que como é que a gente se comunica socialmente através de representação e aqui a gente está falando de representação é isso é um jeito de se comunicar socialmente no momento que tu desenha uma mulher tu está atribuído naquele teu desenho tu já está colocando valores que tu na tua percepção ali definem uma mulher socialmente no momento que tu desenha um negro tu já está também fazendo a mesma coisa então por isso que a Assis que falou olha a gente também está transmitindo mensagens a gente também está produzindo conteúdo que está levando mensagens não são coisas soltas lá né nem contexto então eu acho que o grande e daí claro a questão do gênero entre os amigos também ser vejadores nessas questões né eu imagino também a questão de você trazer o conteúdo de uma forma mais clara para o aluno de uma outra abordagem então talvez seja diferente para você trabalhar por exemplo porque também sou professora de biologia é muito difícil você trabalhar com o aluno com o aluno olha vamos falar de sexualidade de tal forma de uma forma didática acaba não se tornando interessantes para ninguém mas quando você é descontentuado que se contextualiza aquilo e traz uma outra mídia é muito mais fácil tanto você cativar a atenção do aluno quanto manter aquela atenção e de assim passar o conteúdo eles passam muito tempo se apontando muito tempo de ser de náudio coisas muito legais a coisa é muito bacana mesmo de mercado então sim estamos mudando eu fico muito feliz que minha filha vai crescer no mundo um pouco maior do que eu quero crescer onde uma menina negra pode ser médica não é mais choque a menina dela ser criada por duas mães então é passo curto é passo curto mas sim estamos chegando em algum lugar as pessoas estão melhorando muito eu fico vendo os desenhos de hoje com o Silvio e a pessoa de aventura o cara não tinha nada assim não era pequeno mas não tinha nada eu acho assim que eu acho que não tem razão acho que a gente tem que dar muita tem que realmente prestigiar esses trabalhos e as vezes a gente fica poxa mas por que estão sempre reclamando que mostrou a bunda que não sei quem e daí ah isso ainda não podia ser assim só que isso daí também faz parte porque isso daí a indústria está ouvindo você entendeu? e isso daí começa a mudar porque os caras não querem perder dinheiro não querem sabe deixar de perder realmente o público está começando a selecionar sim e a gente está vendo que está acontecendo uma mudança mas realmente são coisas que nem tu disse são desenhos animados agora que as crianças estão vendo e que nossa aquilo lá tipo vai ser uma coisa que vai fazer parte da tolerância daquela pessoa por isso é extremamente importante a gente tem problemas de segurança pessoal para pessoas que saem da roupa não é verdade? então né isso é importante é verdade ou é tal falar tanto é porque a praia você que não entende nós estamos insatisfeitos não começam a pensar exemplo disso foi o lamentável do treino do deus dos egípcios onde fizeram um whitewash absurdo assim você tem o deus dos egípcios que fica no meio da África no meio do Saara todo mundo branco na verdade é justamente o ponto que vai chegar eles acharam que a gente vai dar bola lembra aí que o que o Siris é roiro o orgulho não tem problema eles falam peraí opa nós queremos eles nos ajudaram vamos parar para pensar egípcios eram negros então isso começou um buzz na internet e o diretor não veio se desculpar não olha eu não encontrei gente você desculpou não é bem pior ainda não encontrou gente que acabou suficiente não achou que iria essa essa bondagem então peraí esse buzz essa reclamação começou a se ouvir então quem sabe uma próxima vez eles pensem duas vezes antes de fazer o lament o programa eu não vou para um filme que se passa na África também é poeira você não ter um ator do nível do nível que eu digo mercadológico do Jared Butler que faz o filme você não ter um ator do nível dele negro é um erro da indústria também você pegou e tem também um erro não mas você deveria ter algum cara mercadologicamente que vende assim David's Washington mas o David's Washington é o David's Washington de um filme do filme não é verdade mas o David's Washington podia ser um Deus egípcio fala é né você não merece visibilidade para esses atores lá fora se fala que os livros que vendem é o David's Washington fazendo drama ou o Euron Smith fazendo mediação e não é para ele os editores fantásticos e que são subverpeitados é verdade são invisibilizados também que no sinal acabam não vendo essa impercussão porque o cara chega e diz ah mas eu não achei um ator negro você não ouviu lá na gente agora eu queria só fazer uma observação que isso é muito importante a gente qual é o grande problema que a representação dos egípcios que é na África está na mão de brancos então é a mesma coisa que acontece com a representação das mulheres está na mão de homens então vai ser distorcido vai ser distorcido porque tu não está perguntando para a pessoa que quer apresentar olha como é que eu faço para aportar a tua vida tu não faz isso tira da tua cabeça o que tu acha que é e põe ali aí começa o problema né aí você tem a mulher negra sensualizada essa imagem de pedida e em todas as nossas profissões pagamos por isso eu acho que as minhas amigas junto com o que eu conheço eu nunca conheci uma tão hipersensualizada que eu não me enxergo para o Hollywood mas o que é isso? como é mentira a mulher negra para o Hollywood talvez os grandes atores deles não fizeram o papel porque ele aprende o filme parecer muito hum você está falando aqui para o histórico que ele está escrevendo também com o humor que ele está dependendo vocês querem o empenho então dependendo de eu ser mulher você vai o empenho com a mesma forma dá para tirar o gênero daí ponto encontrar a pessoa quanto que ela está tirando de vida tem gente que vai dar por causa de qualquer gente porque se sente ameaçada com a colocação dessas questões se sente realmente ameaçada é uma coisa que a gente está vendo tanto é que tem um back-to-date na internet contra mulheres a gente está vendo isso daí muito mais nos Estados Unidos eu imagino mas já vem aqui no Brasil também mas eu acho assim a discussão tem que ser aberta não tem mais como voltar para trás a discussão tem que ser aberta e tem que ter diálogo porque no momento que começa com esse tipo de comentário que no meu ver perdão da palavra é uma escrotice eu acho que aí já mora em diálogo como é que vai dialogar uma pessoa que já quer te acreditar eu acho que tem que realmente a gente tem que colocar a questão tem que colocar a questão lá porque não falar não vai adivinar deixar de falar não vai adivinar mas até que ponto a opinião de um cara que fala isso é interessante me interessa honestamente gente você é só mais um babaca perdendo a palavra e também interessa não falar o que importa é que talvez o público que eu estou falando seja satisfeito então hoje eu falo muito comigo é para todo mundo poder, claro mas eu falo muito com mulher negra o que importa é que uma mulher negra se sinta representada pelo que? se tem o que é um cara babaca que está sentado na tela e acha que pode falar qualquer coisa no mundo não me interessa essa é verdade ah, o meu filho é diferente eu tenho algo de sucesso é que eu falei o meu primeiro ringer que eu comemorei porque eu falei coisas tão absurdas coisas tão absurdas que eu falei gente gente além de vocês tem, ele é um de todo mundo ah, tinha até se despedido de cara eu tenho uma carinha eu também te conheço uma coisa meio anônima alguém compartilhou minha primeira postagem minha segunda postagem do Minas que foi a Diversidade 101 que era a ideia de falar o básico sobre diversidade Eu entendo que eu lembro de representatividade, uma coisa que não se tem muito, está na questão de educação. Muitas pessoas não sabem como tratar ou lidar, não só com pessoas tratadas, mas com o próprio homossexual, na prática. E aí um cara pegou e falou, nossa, elas dizem em Minas Nets que vão falar de teoria de gênero, isso dói. Aí o outro cara, realmente quem tinha compartilhado o texto, por exemplo, falou para ele, então vocês vão comprar bastante Bud Lights, porque isso vai rolar muito.